Fala, rapaziada, tudo bom? Hoje eu tô aqui com o Leatherface, que é o meu personagem favorito desse universo de Halloween. Só que ele tá fofo demais, não tá? Ele tá amigável. Vou fazer carinho nele aqui. Ele tá muito limpinho. Eu vou mostrar uma comparação aqui. Cara... Eu queria ter medo dele, igual eu tenho desse cara, só que não tá me dando muito medo, não. Mas como eu falei, é o meu personagem favorito desse universo de Halloween. Tô feliz que ele tá aqui. A época conseguiu colocar o Pilha aqui como mochila. Claro que a picareta é a serra elétrica, né? Não tinha como ser outra coisa e parece que tá bem legal. E ele tem um gesto também, ó. Se liga. Isso é muito legal, mano. Ele faz isso no filme, sabe? Eu amo esse filme. Eu amo tudo. Eu também recebi a camuflagem, que é a casca retirada. Valeu, Epic, por me dar o outfit inteiro. Ele vem pra loja amanhã, dia 25. E, bom, o objetivo do vídeo de hoje é pegar uma serra elétrica e eliminar alguém com ela. Dá like no vídeo, se inscreve aí. E o Code Daddy quitou na loja. Me ajuda demais a manter o canal e vai vir a Venom menina aí hoje, né? E, é, Leatherface amanhã, muita coisa. Compro o passe da próxima temporada com o meu código. Tamo junto. Capítulo 2 tá chegando, mano. Tô animado. Ah, não. Olha, o Lil Bro aqui pode tá fofo, só que tá muito legal. Eu sou fã do personagem, né? E aí, vocês estão percebendo que o gráfico tá mais bonito? Eu tirei do modo desempenho, né? Porque ontem eu joguei um mapa de terror da Barbie. Pois é. E aí, não voltei pro modo desempenho, não. Essa skin não tem o Mazadel, tem essa da hora uma serra elétrica vindo, assim, com tudo, mas não tem. Tá, ferrou. Ah, vai cagar, velho. Ai, meu Deus. Pera. Ih. Pera. Olé. Pera aí. Uh! Meu Deus do céu. Mano, o que foi isso? Eu fugi muito bem do cara ali. Meu Deus, como esse jogo é lindo, né? Eu sempre tenho um super wow. Quando eu tiro o modo desempenho, essa picareta é muito legal. Caraca, esse jogo é muito lindo. E olha que eu nem tô com as sombras ativadas aqui, mas os reflexos estão. O bom que jogando com essa skin não dá pra ver que a cara dele tá meio fofa, né? Então eu vou acreditar que a cara dele tá toda macabra. Eu não assisti todos os massacres da Serra Elétrica, mas eu gosto muito de alguns. E odeio muitos também. O último aí que lançou, da Netflix, bagulho horrível. Não assista, é muito ruim. Mas o de 2001... Ou é 2006? É 2000 e alguma coisa, assim. Eu gosto muito. É o que tem a Alexandra Daddario. Que, meu Deus, completamente minha namorada naquele filme. Au. Au. Calma. Mano. Dá pra você parar? Mas... Que saco, hein, mano? Au. Para, ô filha... O bot vai me matar, velho. Cara insuportável. Chato pra caramba. Olha isso. Que bot desgraçado. Mano, era pra esse cara tá morto há muito tempo. Caraca, velho. O bot me deixou bravo, viu? Eu vou matar esse cara. Eita, olha a shot que ele tem. Tá bom. Uou. Cadê você? O modo desempenho aqui faz falta, tá vendo? Eu ia conseguir enxergar o cara. Ele tá aqui, velho. Nossa. Boa. Eu nem vi direito, sei lá. Pô, mano, eu gostei demais desse skin. Sério mesmo. Eu não esperava curtir tanto. Eu tinha ficado bem assim, sabe? Porque os cheezers, eu achei o cara fofo e ele realmente é. Mas não tá afetando a minha avaliação, não. Olha, tem um cara maluco ali. Parabéns. Que vergonha. Pera. Agora vai. Ih. Rapaz, vou pular na sua cabeça aqui. Ó. Já era pra você. Já era. Oi. Uou. Coisa. Será que eu... Hum. Eu não sei. O que que eu levo? Não sei se eu levo a vassoura ou as garras. Pô, as garras... Mano, acho que dá pra dosar mais as garras. Eu vou levar elas. O cara tá aqui. Oh. Eita. Você me viu vindo aqui, né? Ah. Sério. Faz isso não. Faz isso não. Ah. Nem ferrando que... É isso. Leatherface usando as coisinhas aqui. Usando o negócio da Marvel. Inacreditável, mano. Caramba. Olha como o meu carro tá bonito. Pô, aí sim vale a pena comprar os cosméticos, né? Que isso. Esse jogo é espetacular. Nem tá no máximo os gráficos. Tá. Tem um cara aqui em cima. Vou tentar matar ele. Ei. Nossa. Aí eu fiquei com medo. Ah, tá. Eu que não vou ficar perto aí, não. Oh. Pera. Irmão. Toma aí. Toma. Toma. Eu. Olha o nome do cara. Você vê que é um louco. Opa. Opa. Tchau. Opa, opa, opa. Olha o que eu achei aqui. É isso mesmo que a gente precisa. Combina demais, cara. Ah, eu vou fazer a dança aqui também. Quando eu matar os caras. Ele fica girando ali. Eu e você. Ei. Boa. Boa. Ei. Cola aí. Coitado. Ele tava tomando um shield. Eu parei ele. É. Acontece, né, mano? Não vou construir porque eu sou desses. Hum. Então tá bom. Vamos. Ai. Ai. Uau. Isso é muito bom. Tem um cara ali. Caraca, meu irmão. Você tem cara de ser bom, tá? Ele fugiu ali pro posto. Mano, ele pegou um carro e foi embora. Sério? Os caras tretando aqui. Ei. Cadê vocês? Toma. É o Jack? Eu não tô vendo direito. Pera aí. Ah, não. Me marcaram, velho. Que mancado. Vocês vão ter que andar. Calmou. Calmou. O cara aqui. Toma. Mano. Calma. Boa. Onde você tá atirando? Ai. Ai. Nem ferrando. Nem ferrando. O cara saiu voando. Cadê? Olha lá. Como eu queria uma... Uou. Uma vassoura. Problema. Tem um cara ali. Rapaz. Um cara insuportável, hein? Toma aí. Mano, eu vou dar o fora daqui. Essa galera é muito inteligente. Cadê os inimigos burros? Eu quero esse só. Sai daqui. Que água bonita isso aqui. Esse jogo tá lindo, velho. Tem como não. O cara voando. Nossa. Tchau. Impossível. Impossível. Pera aí. Tô com medo. Fechou num lugar estranhíssimo. Tem pouca gente viva. Deixa eu fazer a minha dança aqui, ó. Que coisa linda. Adorei, cara. Essa skin pra mim tá nível Michael Myers. De verdade. Tá, os últimos dois caras estão ali. Vão aí. Se matem, mano. Isso é a sua cabeça? É difícil de ver. Nossa, rapaz. Tá calguimítica, né? O cara saiu voando. Eita. Ó o outro aqui. Matei. E você? Você tá aqui. Tá atrás da árvore. Por favor. Você tem que morrer pro Leatherface. Ai, meu Deus. Só faltava morrer de queda. Tá. Aonde você? Dá licença, né? Quer trocar comigo? Que homem, cara. Eu tô feliz porque... Eu tô alguns vídeos falando, né? Nossa, esse gente ficou meio fofa demais. Mas eu curti muito. Eu tô com vontade de assistir os filmes agora. Mano, a real é que tem um monte de Massacre da Serra Elétrica, né? Eu gosto muito de 2006. É, muito bom. Quer dizer, será que é tão bom assim? É que é meio marcante pra mim. Eu lembro que eu ia pegar filme na locadora e meu pai pegou Massacre da Serra Elétrica. Eu era criança e falei, Meu Deus, o que que é isso? A capa do filme toda bonitona. É isso. Se você comprar o Leatherface, compra com o code DEREKITO. Beleza? Me ajuda demais mesmo a manter o canal. É isso, gente. Dá like, se inscreve e me segue. Tiktok, Twitter, Instagram e tudo arroba a Dereck. Beleza? Tchau, tchau, tchau.